Música Vamos ver o Robinho, vamos ver o Robinho, a torcida fica no menor expectativa, Basílio ajeitou para o Ricardinho na entrada da área, David, puxou para o meio, Basílio pede, sai o cruzamento, o cruzamento para o Robinho! Música Ricardinho, Robinho, Robinho, sensacional, Robinho é pênalti, foi pênalti, Robinho, num lance de gênio, Robinho contra Herreira, Robinho bateu o pênalti! Música 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 Música